O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Cruzeiro do Sul Virtual, 3003-1189-0800-721-5844. Idoso é agredido durante assalto em Nova Resende. Aconteceu o assalto à mão armada no bairro Prata, zona rural da cidade de Nova Resende. Segundo o idoso de 60 anos, ele chegava em sua propriedade rural quando ele parou a caminhonete para abrir a porteira e foi rendido por três homens que estavam escondidos no mato. Eles estavam utilizando um revólver, aparentemente calibre .22, blusas e toucas cobrindo o rosto. Os autores obrigaram a vítima a entrar na caminhonete Nissan Frontier, placa HFD-1971 e seguiram ali até a residência, a residência que fica ali na propriedade rural. Dois dos assaltantes entraram na casa e exigiram a arma de fogo da propriedade. O homem disse que não tinha arma em casa, ele não possuía arma de fogo. Momento em que ele acabou entrando em luta corporal com um dos assaltantes. Ele tentou tomar a arma de fogo e ali durante a briga ele acabou sendo agredido pelos dois. Foi amarrado e trancado no quarto. Ainda segundo o idoso, os assaltantes levaram também o seu celular e dinheiro que estava numa carteira e eles fugiram na caminhonete sentido a São Pedro da União. A polícia militar foi chamada e acionou o cerco e bloqueio da região atrás dos envolvidos no crime, mas eles não foram localizados. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais Magaiver TV. Apesar de toda a crise econômica, em Guaxupé, a Prefeitura tem trabalhado muito com planejamento e organização, cumprindo todos os seus compromissos, tudo isso para fazer o seu IPTU render mais. Tem obras e serviços públicos por toda a cidade, mas ainda tem muito a ser feito. Pague seu IPTU em dia com desconto especial e contribua para o desenvolvimento de nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé. O futuro é a gente que faz.